Laiá, 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 laiá. Se um dia, se um dia meu coração for consultado Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou Ficou Só o amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou Ficou Só o amor pode apagar Porém Há um caso diferente Que marcou no breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Eu carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra do senhor Portela Portela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou Ah, minha portela Quando que você passar Senti meu coração apressar Todo meu corpo tomar Minha alegria comprar Não posso definir aquele azul Não era do céu Não era do céu Não era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Lá, 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 Obrigada.